Bom dia, minha amada. Bom dia, meu amado. Digamos juntos, bom dia, meu Jesus. Senhor, consagramos o nosso dia a Ti. Este sábado, dia 2 de novembro, Senhor, consagramos os nossos corações. Que este dia seja transformado a dor em esperança de vida eterna, em alegria de céu. Senhor, eu te peço, Senhor, por todos os corações que vivem essa oração da manhã de hoje, o Teu consolo chegue a cada um. Neste dia dos finados, eu te clamo. Toca cada coração. E como o Senhor quer que a gente receba hoje, eu declaro, eu quero estar preparada. Declara, minha amada, meu amado, eu quero estar preparada. É isso que o Senhor vem entregar hoje. E eu te convido a se preparar na presença do Senhor sempre. Vem rezar com a gente o nosso novembro das graças. Meio dia ao vivo, de segunda a sexta, no nosso grupo de oração Exército de Deus. Aqui. E clame junto comigo agora. Peça que o Espírito Santo de Deus nos renove e nos ilumine. Iniciamos assim a nossa oração da manhã de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amado das nossas almas, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu aqui. Eu estou aqui com você. Clamo por você, pela tua família, pelo teu consolo neste dia. Eu rezo junto com você. Escreva aqui o nome das pessoas que você já devolveu a Deus e que hoje, de forma especial, você quer entregar esta alma ao Senhor. Clamamos unida às santas almas do purgatório. Clamamos pelo consolo do teu coração. Vamos ouvir a palavra de Deus que hoje está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 12, dos versículos de 35 a 45. 40. Senhor, que a sua palavra esteja em minha mente para eu vivê-la, em meus lábios para proclamá-la, em meu coração para amá-la. Fala, Senhor, que tua serva, teus servos te escutam. Escute com o seu coração. O Senhor diz assim, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ficais singidos em prontidão, com a lâmpada acesa, sede como quem está esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir a porta logo que chegar e bater. Bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, vos digo, Ele mesmo se singirá, os fará sentar-se à mesa e passará a servi-los. E caso Ele chegue pela meia-noite ou já perto da madrugada, bem-aventurados serão, se assim os encontrar. Saber isto, se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais virá o Filho do Homem. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando menos esperarmos virá o nosso Salvador Jesus Cristo. É, minha amada, meu amado, a vida da gente é cheia de desafios. Desafios, aflições, batalhas, é ou não é? O encardido tenta atrapalhar a gente dia após dia. E ainda tem gente que não acredita nessa luta, nesse combate espiritual. Ele traz tentações, provocações e até coloca a gente em situações difíceis com outras pessoas e aí tome luta. Mas é exatamente aí, exatamente aí, nessa hora, depois da queda que a gente tem que lembrar. Deus nos ama e está sempre pronto a nos acolher quando a gente volta para Ele. O Senhor quer que a gente volte. Não importa como a gente esteja, Ele quer que a gente volte. Se a gente tropeça num pecado ali, sabe, ou em um erro aqui, o importante é se levantar e continuar a caminhada. só tem um detalhe, o arrependimento precisa ser sincero. Isso o Senhor quer de nós. Ter uma fé acesa, sabe, estar preparada, tem tudo a ver com se arrepender completamente. Sabe, assim, totalmente, 100% daquilo que você fez, mas que não te pertence mais. Se eu não me arrependo e fico preso àquilo, eu vou cair tantas outras vezes e o inimigo vai estar tripudiando em cima de mim. Não. Basta. É se arrepender 100%, deixar aquilo no passado e se dirigir à prontidão de estar à espera de nosso Senhor. A vitória é sempre dEle na nossa vida. Faz essa experiência. É como um jejum, só que dura até o final da vida. Jejum de pecado. Aí sim, lâmpadas acesas, o céu te espera. Assim como hoje, neste dia tão especial, você tem certeza que quando o Senhor disse, vou preparar um lugar para você porque aonde eu estou, eu quero que você esteja. É só essa certeza que pode consolar os nossos corações. Nós veremos novamente quem tanto amamos. Lutaremos nessa terra para sermos santos, para ter as lamparinas acesas, para o Senhor quando chegar da festa de casamento nos encontrar de prontidão, para que a gente possa um dia estar no céu, contemplando Jesus face a face e reencontrando quem um dia devolvemos ao Senhor. Se estamos nessa terra, é porque existe ainda uma missão a ser cumprida por todos nós. Quem devolvemos, não importa como, tome posse dessa verdade, cumpriu a missão que tinha que cumprir nessa terra. Faça essa oração, receba o afago de Jesus e diga para ele, Senhor, eu quero estar de prontidão, eu quero Senhor, que tu reacenda as lamparinas da minha vida. Oh, Pai, eu venho te pedindo que me ajude a estar preparada, diga meu filho, preparado para tudo que o Senhor tem, que eu consiga eliminar as distrações, os pecados que me afastam de ti e que minha fé, essa luz que tu tens, Senhor, esteja sempre acesa em mim, que eu consiga viver em santidade, Senhor, e servindo aos outros, sempre na certeza de que eu espero a tua vinda e que um dia, Senhor, eu reencontrarei quem eu tanto amo, nesse dia dos finados, de forma ainda mais especial, eu te entrego, entregue agora cada nome, cada pessoa que você ama e diga, Senhor, tá aqui, acolhe, Senhor, com a tua misericórdia e que a luz perpétua ilumine, eu clamo unida as almas do purgatório para que elas também possam alcançar o céu eternamente e eu recebo o teu consolo, Senhor, e eu envio também o teu consolo nesta oração a todos, eu te peço, Senhor, dai o descanso eterno, amém, obrigada, Senhor, pelo teu amor, agora, minha amada, meu amado, abençoemos nossa vida, abençoe sua vida, sua família, proteja, com a poderosíssima oração de São Patrício, oremos, hoje me levanto, com poderosa força, e invoco a Santíssima Trindade, com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura, hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo, Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve, hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura, amém. o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, o Senhor Jesus Cristo esteja conosco para nos proteger, a nossa frente para nos conduzir, acima de nós para nos iluminar, atrás de nós para nos guardar, ao nosso lado para nos acompanhar. Estivemos e estaremos sempre reunidos na graça do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Agora fala comigo, com todo o teu coração, bom dia meu Jesus. Deixe o seu like, compartilhe, leve a palavra de Deus a todos, se inscreve aqui no canal para a gente orar juntos todos os dias, aqui na oração da manhã, bom dia meu Jesus. Comenta aí embaixo o que ficou mais forte, o que Deus falou ao teu coração. A gente se vê no nosso grupo de oração Exército de Deus, meio dia ao vivo de segunda a sexta, aqui. A paz minha amada e meu amado.